As companhias aéreas podem perder até 113 bilhões de dólares em receitas em 2020 devido ao impacto da epidemia de covid-19, de acordo com uma estimativa da Associação Internacional de Transportes Aéreos, divulgada nesta quinta-feira. A epidemia da doença causada pelo novo coronavírus fez a primeira vítima no setor, a companhia regional britânica Flaib, que anunciou falência depois de ter escapado da quebra recentemente graças à ajuda do governo. Se a propagação do vírus for controlada, as perdas estão estimadas em 63 bilhões e podem chegar até 113 bilhões de dólares se mais e mais pessoas continuarem sendo infectadas. As projeções levam em consideração somente o transporte civil, que em um cenário mais crítico envolve uma redução de 19% na receita global do transporte aéreo de passageiros. Mais de 3.200 pessoas no mundo de 84 países e territórios morreram devido ao covid-19, que já deixou mais de 95 mil infectados.